Boa tarde, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos aqui na minha casa, eu, Maria Cristina Nardi e a Andréia, para conversar com vocês a respeito do programa Seac no Lar. Estamos gravando em casa por causa do coronavírus. O centro teve que interromper as suas atividades, então não foi possível gravar o programa nos estúdios da rádio. Então, vocês compreendam que a qualidade do vídeo não será a mesma, mas é tudo mesmo para não interromper o nosso estudo. Levemos nossos pensamentos a Jesus, vamos fazer uma prece para iniciar o programa. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidas para estudar a sua palavra, para levar às casas das pessoas que estão nos assistindo, a tua paz, o teu amor, um pouquinho do conhecimento do seu ensinamento, através das palavras de Emmanuel. Te pedimos que abençoe a toda a humanidade, Senhor, que o seu amor e a sua paz estejam presentes em cada lar deste planeta, que todas as pessoas que estão doentes de coronavírus ou de outras doenças recebam a saúde de que necessitam para o seu aperfeiçoamento moral. Jesus, olhe por aqueles que estão presos, por aqueles que estão em situação de miséria. Enfim, Senhor, olhe por toda a humanidade. Te pedimos, Senhor, que a nossa água seja fluidificada para nos trazer benefícios para o nosso corpo físico e espiritual. E que assim seja. Que assim seja. Então, a gente vai fazer uma breve explicação aqui sobre como o Espiritismo recomenda que se faça o Evangelho no Lar. Então, o que se sugere é que se separe um dia da semana em que os membros da família consigam se reunir com tranquilidade, que todos possam chegar a tempo e que, uma vez definido esse dia e esse horário, que se mantenham esse dia e esse horário ao longo das semanas. Primeiro, para que nós mesmos consigamos ter disciplina, de seguirmos uma rotina, mas também porque a espiritualidade maior aproveita oportunidades de estudo para trazer irmãos que possam precisar ouvir a mensagem que a gente vai estudar naquela noite ou porque venha a contribuir, inspirando os nossos pensamentos ao longo do estudo. Então, é muito importante que a gente mantenha essa rotina de dia e horário. Não tem problema ser de dia, de manhã cedo, ao fim da tarde, na hora do almoço, desde que a maioria dos componentes da casa possam participar. Para que se faça o evangelho, então, no horário determinado, a gente faz como fez aqui, faz uma prece de abertura, que é uma ligação com Jesus, com Deus, elevando o nosso pensamento para que a gente possa se conectar com tudo o que está à nossa disposição para o aproveitamento desse encontro. A gente sugere que deixe reservado uma água, numa jarra, numa garrafa, ou mesmo a água do filtro da cozinha, para que ela possa ser fluidificada. Então, a gente pede para a espiritualidade colocar, através de elementos sutis, na água, o que a gente precisar para o nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio mental. Então, é importante ter essa água reservada. Depois, a gente escolhe um livro, normalmente um livro edificante, se possível, com passagens do Evangelho. Tem vários livros à nossa disposição, comentados e tudo. Aqui, no caso do SEAC no Lar, a gente escolheu O Pão Nosso, um livro psicografado pelo Chico Xavier, com as mensagens comentadas por Emmanuel. Mas pode ser outro, se vocês quiserem, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. E aí, a gente vai fazendo o estudo na sequência do livro. Para não ficar uma coisa muito solta, muito aleatório, a gente vai seguindo a ordem dos capítulos do livro. Cada semana faz uma leitura de uma passagem. E depois de ler o livro, a gente sugere que se façam comentários sobre o que a gente leu. E nesse momento, é importante a gente falar que os comentários não devem convergir para discussões. A sugestão é que cada um faça um comentário do que entendeu, de como interpretou, ou de um trecho da passagem que mais chamou a atenção de cada um. E é um momento que a gente se oferece de conhecer a opinião do outro. Muitas vezes, nós vivemos uma rotina da família, a gente está acostumado a falar dos problemas do carro, do trabalho, da escola, e a gente não para para conversar sobre como aquela pessoa entende alguma coisa, como aquela pessoa sente alguma coisa. Então, quando a gente ouve o comentário isento de crítica, de retrucar em cima do que o outro está falando, a gente apenas ouve o comentário e o entendimento do nosso companheiro, do nosso irmão, a gente tem uma oportunidade de conhecer o nosso familiar. Então, aí, cada um faz um comentário sobre a passagem lida e depois a gente já pode começar o encerramento do evangelho. A gente pede para que seja feita a fluidificação da água, faz uma prece de encerramento onde a gente pode fazer vibrações emanando bons pensamentos e bons sentimentos para o planeta, para as pessoas que estão necessitadas, para os nossos entes queridos. E aí, agradece a oportunidade do encontro, do estudo, e encerra o evangelho no lar. Tudo isso não precisa durar mais do que 20 minutos, meia hora. Aqui a gente faz um programa de uma hora porque a gente tem a intenção de envolver o maior número de pessoas possível. tem gente que está saindo para alguma atividade à noite, então assiste o comecinho, tem gente que está chegando do trabalho, assiste o finalzinho. De qualquer forma, sempre assiste alguma coisa. Mas em casa, 15, 20 minutos é suficiente. Sim. E também dá para fazer sozinho quando mora sozinho, né? Porque eu aqui em casa faço sozinha. Então, essa pergunta é muito recorrente. É, é que o sozinho é muito relativo, né, Cris? Não, é, sozinho fisicamente, porque sempre nós vamos estar acompanhados. Do nosso anjo da guarda, pelo menos, já deu dois. Exatamente. E aí, quando fizer em casa sozinho, é importante fazer em voz alta também, porque em algumas vezes, os irmãos que vêm ouvir o nosso estudo, participar do nosso encontro, não são... Tem mais facilidade para compreender o que a gente fala através do nosso aparelho de... Fonador, né? Fonador, é. Tem ouvir em voz alta mesmo. É, sim. E para a gente, eu acho que é bom, porque ajuda a gente a concentrar. A gente não dispersa tão fácil como se estivesse lendo só, silenciosamente. É, eu faço em voz alta como se tivesse ali mais pessoas, e eu creio que sempre foi muito benéfico, sim. E melhora bastante a energia da casa, né, André? Muito. Fazer o engelho no lar. É muito legal. Espero que vocês continuem com essa iniciativa aí, que se vocês quiserem, toda semana dá para acompanhar também pelo CEAC, né? Isso. Eu vou ler agora. Hoje nós estamos no capítulo 81, No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nesta lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no ímã do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas exceustitudes do paraíso. Maravilhoso esse texto. Tem muito material para estudo aqui, né? Tem mesmo. Mas eu confesso que eu fiquei meio confusa na hora que eu vi, porque a gente fica pensando, né? Se a gente se arrepende lá na hora da morte, então já garantiu uma passagem? Não, não é bem assim, né? Porque no Espiritismo a gente sabe que... Não é esse o caminho, né? Não, nós vamos precisar de um caminho muito longo para evoluir o nosso espírito. A gente tem que pensar em nós como se nós fôssemos pequenas pedras brutas que vamos sendo lapidados conforme as vidas sucessivas, as reencarnações sucessivas e até que nós nos tornemos diamantes e espíritos puros, né? Então, aqui essa passagem, Andréia, ela é aquela da crucificação de Jesus, né? E eu peguei aqui uns versículos anteriores para entender o contexto do que Emmanuel está estudando, né? Então, ele fala E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este nenhum mal fez E disse a Jesus Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Então, esse trecho aqui, Andréia Eu percebi que os ladrões, eles representam a humanidade Tanto o ladrão que blasfemava contra Jesus Quanto esse ladrão que é chamado de bom ladrão, né? Ambos eles representam a nossa humanidade Em atitudes ou de repúdio a Deus, a Jesus A representação de Jesus, né? Isso Ou de acolhimento Então, todas essas pessoas que acolhem Jesus Que é Dimas, aí está representado Inclusive esse nome Dimas, ele não consta aqui no evangelho Ele está no evangelho apócrifo Do Nicodemos Eu tenho até esse livro Então, o Dimas, ele representa aquele ser humano Que já evoluiu um pouquinho E já aceita a palavra de Jesus Que já tem, né? E o Emmanuel vai explicar Depois nós vamos falar mais sobre isso Que quando você faz essa escolha Você muda o seu estado mental Seria isso que é entrar no paraíso E não aquele paraíso Idealizado Que todo mundo pensa Que não vai mais fazer nada Que vai ficar numa boa Que vai estar em estado de graça Lá só colhendo coisas boas, né? Não é isso E eu percebi, assim Que o Dimas Ele demonstrou sua crença em Deus No versículo 40 E o seu reconhecimento da natureza divina de Jesus No 41, ele reconheceu a responsabilidade dele Pelos seus crimes E a inocência de Jesus E no 42, ele não pediu favores especiais para Jesus Ele poderia ter pedido Para ser tirado da cruz Para Jesus fazer um milagre E parar o tempo ali Porque Jesus Tinha uma capacidade tão grande Que ele poderia ter feito isso realmente, né? Mas o que ele pediu? Para lembrar Nem para ir para o paraíso ele pediu E só pediu Para ser lembrado Para ser lembrado Então, vejam bem Como é importante isso, né? Estar na lembrança de Jesus Estar na lembrança de Deus Nós estamos todo o tempo Na lembrança de Jesus Na lembrança de Deus Eles estão sempre do nosso lado É um pedido, né, Cris? De que a gente tenha A nossa esperança De uma salvação Entre aspas Garantida, né? De que a gente não vai estar desacompanhado No nosso processo de melhoria De que a gente vai ter esse amparo Essa lembrança de Jesus De nós que ainda estamos aqui No nosso caminho de sofrimento e de dor Mas a caminho dessa melhora Então, eu acho que é esse pedido Para Jesus lembrar dele É um pouco o que a gente pede sempre mesmo, né? Olha, por favor, me acompanha Olha por mim Não me desampara Eu entendo a minha fraqueza Eu reconheço meus erros Mas eu não quero trilhar isso sozinha Eu quero... Você pode me ajudar? Me dar um apoio? É, exatamente Eu percebo assim também E aí eu percebi Algumas qualidades no Dimas Que foi a fé Primeiro, né? Que ele demonstrou Que ele tinha fé em Jesus Humildade Para reconhecer os seus erros, né? O senso de justiça Para dizer que Jesus era inocente Resignação Pelo que ele estava passando Consequência dos próprios erros E responsabilidade pelos seus atos Eu vou pagar pelo que eu fiz E eu estou ciente De que eu fiz coisas erradas, né? Então são essas qualidades aqui Que eu creio que a gente deve buscar, né? No livro Boa Nova Do Chico Xavier Tem um trechinho que fala assim A fé pertence sobretudo Aos que trabalham e confiam Tê-la no coração É estar sempre pronto para Deus Então essa fé Essa perfeita lealdade a Deus Foi o que o bom ladrão ofereceu para Jesus Porque Jesus foi abandonado Pelos seus discípulos Nenhum daqueles que ele curou Os coxos, os cegos, os surdos Que ele curou Também não estavam lá Ou seja Ele estava circulado de dois ladrões E apenas um quis ficar do lado dele Então eu imagino Como Jesus também sentiu-se acolhido, né? Não é importante para Jesus Quando nós abrimos o nosso coração E falamos Jesus, pode ficar aqui comigo? Sim Porque ele é um espírito puro Ele não necessita de nós Mas a gente não gosta de ser amado De sentir que a pessoa gosta da nossa companhia E eu acho que para Jesus Lógico que tudo isso é simbólico Nessa descrição Mas é um reconhecimento De todo o sacrifício que Jesus fez Ao encarnar E vir aqui E nos ensinar Vivenciar o amor e tudo Quando ele nesse momento derradeiro Longe de todos aqueles Com quem ele conviveu Que tinham testemunho de fato De tudo que nós temos potencial de fazer Através do amor Não estavam lá E um dos dois ladrões Ao seu lado Que são as pessoas que vão ali Sofrer as mesmas dores Corporais que ele Se rendem dessa forma Apesar de todo esse isolamento De todo o sofrimento do corpo Para mim parece que é uma Uma oportunidade É assim É um reconhecimento De que valeu a pena De que mesmo estar ali Por poucos minutos Por poucas horas Ao lado dessa pessoa Promoveu tudo isso Todo esse entendimento De si próprio Dos seus atos Compreendeu A magnitude A grandeza de Jesus E compreendeu Que a gente só precisa Ter Jesus ao nosso lado Jesus dentro do nosso coração Que Jesus só precisa Se lembrar de nós Para que nós possamos seguir No nosso caminho Então Eu acho que só por essa passagem Já valeu Essa encarnação Sofrida de Jesus É verdade Aí vamos passar agora Para o estudo do texto de Emmanuel No primeiro e segundo parágrafos Ele fala À primeira vista Parece que Jesus se inclinou Para o chamado bom ladrão Por meio da simpatia particular Mas não é assim Não é assim mesmo Porque na minha opinião Jesus ele não faz distinção pessoal De nenhum ser Porque Jesus ele compartilha Dos mesmos sentimentos Dos mesmos valores Do próprio Deus Porque ele já é um espírito Que está no nível crístico Que é ainda superior Ao nível do espírito puro Que nós temos descrito No livro dos espíritos Então ele tem Assim um amor Incondicional Por toda a humanidade Então ele não tinha amor Incondicional Só pelo bom ladrão Ele tinha também Por aquele ladrão Que estava blasfemando Então todos nós temos Podemos ter essa certeza De que somos extremamente amados Por Deus Por Jesus Incondicionalmente E quando nós erramos Eles olham para nós Com misericórdia Que eles falam Poxa vida Esse irmão ainda está Nesse nível Inferior de espiritualidade Vamos dar uma mãozinha Para ele Eles não tem Esse pensamento humano De julgamento Sim Olha, está ali um ladrão Ah, o que eu vou fazer Perto de um ladrão Não O ladrão era amado Por Jesus Os dois eram amados Sim Abreia Sim, assim como Todos envolvidos Nesse processo Da crucificação Mas aí Um teve atitude Diferente do outro É como nós Um derrochou Plasfemou O outro Se rendeu Teve lealdade Teve fé Então é assim Que divide-se a humanidade Eu creio que Uns Rejeitam O outro Aceitam E os que são aceitos São imediatamente Acolhidos Não que os que rejeitam Não são acompanhados Não são aceitos Só precisam mudar de atitude Mas é então Jesus eu creio que ele é Além de tudo É muito Democrata Porque ele deixa Que a pessoa Faça a sua escolha Eu acho que mais do que Assim como se fôssemos Divididos Né? Esse grupo pra cá Esse grupo pra lá Mas eu acho que A gente tem momentos Também, né Cris? Claro Tem gente que vive Muito mais momentos De negar a Jesus De negar esse apoio espiritual E tudo Ao longo da sua existência E tem outras pessoas Que tem esse pensamento Com mais frequência Mas a gente transita Entre ser o bom ladrão E o mau ladrão Ao longo da nossa vida Ao longo do nosso dia Né? É aí que a gente Vai entrar daqui a pouco Na questão Se a gente tá no paraíso Bom, terceiro e quarto parágrafo O mestre nessa lição Do Calvário Renovou a definição De paraíso Noutra passagem Ele mesmo asseverou Que o reino divino Não surge com aparências exteriores Inicia-se Desenvolve-se E consolida-se Em resplendores eternos No ilmo do coração Quando eu li esse Inicia-se Desenvolve-se E consolida-se Para mim Ficou muito Latente A questão De que Tem ações Envolvidas aqui São ações Individuais Pessoais Que para a gente Alcançar Esse paraíso Para a gente Alcançar Essa proposta De paraíso Que a gente Que a gente Precisa Então Iniciar Desenvolver E consolidar Essas melhorias No nosso coração A gente A gente Tem que buscar Elementos Que nos auxiliem Lógico Mas a gente Tem que agir Interiorizar E agir Para fazer o bem Não só Para nós Mesmos Mas para o próximo O amor A caridade Se a gente Não chegou Nesse nível Ainda Mas pelo menos De evitar Os pensamentos Ruins Para outras pessoas Os julgamentos Que a gente Possa Então Transformar Essas intenções Em ações É, com certeza Porque não adianta nada Você ficar só No plano ideal E não levar Para a sua vida Aquele pensamento A gente tem que ter Muita coerência Entre aquilo Que a gente Pensa Sente E fala E age Porque senão Isso causa Essa incoerência Interna Você pensa uma coisa Fala outra Você pensa uma coisa E faz de uma forma Diferente Isso aí vai Dando um nó Na cabeça da gente Né, Andréia? E vai tornando A pessoa Insegura Vai tornando A pessoa É Tipo É Infeliz Porque ela Não sente Que ela Ela tem Uma unidade Então o senso De unidade Do ser humano Ele é encontrado Através dessa coerência Interna Mesmo Na passagem Fala aqui O reino divino Não surge Com aparências Exteriores Então não Então não é Não é porque a gente Aparenta ser bom Porque a gente Aparenta ser Caridoso Ou Gentil E amoroso É que Então a gente Está abrindo Essa passagem Para Para o paraíso O importante É o interior Mesmo Né E as nossas Ações Para lapidar Esse interior Eu trouxe Dois trechinhos Aqui De textos Do Emmanuel Que ele explica Porque É usado muito Tanto na bíblia Como nos textos De Emmanuel Sinônimos Né Paraíso Céu Reino de Deus E reino do céu Então É É dito Essas expressões Quase como Sinônimas Né Então aqui Num texto Que chama Alvorada do reino Na verdade O livro É a alvorada Do reino E esse É o prefácio Do livro Então Eu não vou ler Todinho não É só um trechinho As práticas Religiosas Respeitáveis São sempre Valioso trabalho Para que Venhamos a Desentranhá-lo Das sombras Que conhecemos Sob os nomes De vaidade Orgulho Crueldade Ódio Indiferença Egoísmo Indisciplina E inconformação Sombras Que nos envolvem O sentimento Ao modo Do cascalho Que encerra O diamante Assim Também nós Sob a carapaça Das imperfeições E defeitos Adquiridos Em múltiplas Estâncias De trabalho E experiência Com o esforço De autoaperfeiçoamento Que as revelações Religiosas Nos oferecem Vamos criando Vamos criando Forças De libertação Com as quais Surgem Os primeiros Clarões De vida nova Em meio Das sombras Que ainda Se nos adensam No campo íntimo Em forma De faltas E desacertos Por que Atravessando Dificuldades Numerosas Vamos assim Multiplicando Os valores Espirituais Em nós mesmos Rejubilando-nos Podem se substituir Aqui por paraíso É um estado De alma Que varia Conforme a visão Interior De cada um É por esse motivo Que Allan Kardec Pergunta e responde Nessa imensidade Limitada Onde está o céu Em toda parte Nenhum contorno Lhe traça limites Os mundos superiores São as últimas Estações Do seu caminho Que as virtudes Franqueiam E os vícios Interditam E foi assim Por essa mesma razão Que prevenindo-nos Para compreender As realidades Da natureza No grande porvir Ensinou-nos Jesus claramente O reino de Deus Está dentro de vós Esse trecho aqui Está no livro Justiça Divina No capítulo 24 Então Essas duas Definições aqui Somando com o que tem Nesse texto aqui Que nós estamos estudando Vem nos dizer Que o reino de Deus Ele está dentro de nós E que ele vai sendo Lapidado Dia a dia Nós vamos tirando O orgulho Tirando A ambição Exacerbada Tirando Todos os outros Defeitos E que a religião No nosso caso Aqui o espiritismo Pode nos dar Um auxílio Para a gente Fazer essa busca De se transformar Nesse diamante Para que o nosso estado De espírito seja um estado De espírito paradisíaco Então a gente pode entrar Conforme a Andrea falou Que a gente transita Entre esses dois estados De humanidade Então você Então você está praticando O erro Você está sendo egoísta Você não está no céu Você não está no paraíso Aí você vem Você pratica a caridade Você é humilde Você fala Não Ontem eu fui orgulhoso Hoje eu vou Me redimir Disso que eu fiz Aí você transita Para o paraíso Então é isso Que o ladrão fez Naquele momento Que ele abriu mão Daquela vida De crimes Que ele teve E pensou Em acompanhar Jesus Então ele transitou Para o paraíso Junto com Jesus E é assim que a gente Faz o nosso dia a dia É porque ele deve ter conseguido Esse alento Naquele momento Tão difícil De que Jesus Se lembraria dele Então ele alcançou Um estado de espírito De paz mesmo Apesar de toda A dificuldade da situação Então é um estado De espírito paradisíaco Naquela condição Eu sinto assim Que muita gente Ainda tem aquela velha ideia Que só depois que morrer Que pode sentir paz Sentir o paraíso Dentro de si E não Basta que a gente A gente limpe Vá colocando uma água limpa Dentro de nós Quando nós temos um copo Com uma água suja Se você ficar jogando água limpa Água limpa Água limpa Aquela água suja Uma hora Vai desaparecer E a gente pode se sentir Assim Um lago Completamente límpido Sem sujeira Sem pedras Para atrapalhar o nosso caminho Mas basta Para isso a gente tem que ter vontade Tomar uma decisão Sim De realmente Enfrentar Enfrentar O Humberto de Campos No livro Cartas e Crônicas No capítulo 5 Que chama O caminho do reino Ele também fala Que tem que ter Uma rota de sacrifício Para atingir O reino de Deus Porque aí você vai ter que Dar uma vitória Para o bem Então vai ter que ter Apoio mútuo Entre as pessoas Também porque Ninguém atinge O reino de Deus sozinho Nós estamos vivendo Em sociedade Então a gente vai ter que Viver mutuamente Esse reino de Deus Falarmos com mansuetude Para o nosso próximo Faz com que ele também Devolva para nós Essa mesma mansuetude Se a pessoa percebe Que você está sendo humilde Se ela ainda assim For orgulhosa E tal É uma escolha dela Mas a tendência É que as pessoas Copiem um pouco O seu padrão Vibratório Né André Eu percebo isso É Eu acho que ele depende Muito da afinidade Né Como a gente sempre Ouve no espiritismo Mas se a gente Se identifica Com aquela pessoa Né Em termos de vibração De simpatia Aí com certeza Às vezes a gente vai Prestar atenção Nas atitudes Da pessoa E às vezes Até inconscientemente A gente busca Reproduzir o que a pessoa faz A gente se sente bem Estar com a pessoa Então acaba Se envolvendo Em atividades Similares Ou às vezes As mesmas atividades Então é Mais fácil A gente Seguir os passos Daquela Pessoa Que a gente admira Né É lógico E ter empatia Também Ter aquela coragem De olhar Para aquele Que sofre Sofrer junto Com ele Se ele está Feliz Vamos ser felizes Com ele Tudo isso Vai trazendo Uma paz Muito grande Dentro de nós Né Você estava falando Do sofrimento Lá Mais para o final Do texto Naquela hora Você está Aqui no fim Naquela hora De sacrifício O Bom ladrão Rendeu-se Incondicionalmente A Jesus Cristo O leitor Do evangelho Não se informa Com respeito Aos porfiados Trabalhos E as responsabilidades Novas Que lhe Pesariam Nos ombros De modo A cimentar A união Com o salvador Todavia Convence-se De que Daquele momento Em diante O ex-malfeitor Penetrará O céu Então Aqui o Emmanuel Está falando Sobre essa Responsabilidade Nova Né É A partir do momento Que o ladrão Ele fez Aquela escolha Ele passou A valorizar Mais A parte Espiritual Do que a material Ele deixou Aberto A oportunidade Para abandonar Aqueles hábitos Equivocados De roubar Comprometeu-se Com seu autoconhecimento Com a reforma íntima Ou seja Lutar o tempo todo Contra a sua própria natureza Que é isso que Quando nós optamos Por seguir Jesus Nós fazemos Então não é assim Vai entrar no paraíso Sem fazer nada Ele vai ter Essa responsabilidade De Ao mesmo tempo Seguir o evangelho De Jesus Amar a Deus Ao próximo Perdoar Seguir todos Aqueles Ensinamentos Que Jesus Nos trouxe E ao mesmo tempo Ter aquele Fazer a caridade Ter espírito De serviço Ser humilde E lutar Contra si mesmo Porque nós todos Até antes de começar O programa Eu e André Estávamos falando De coisas primitivas Que nós temos Dentro de nós Desde o início Da nossas Encarnações Né André? Sim Eu quando li esse trecho Também entendi Dessa forma Uma crise Que quando a gente Se rende Incondicionalmente A Jesus Que a gente entende A grandeza Dos seus ensinamentos A gente Compreende O processo Que a gente Tem que passar Né? Pra viver Como ele viveu Então a gente Inconscientemente Se rende A essa ideia Da evolução Que a gente Tem que Ir combatendo As nossas falhas As nossas imperfeições Pra conseguir Trilhar Um caminho De Jesus Né? Você vê Que quando Jesus Curava Por exemplo Ele falava Assim Perdoa Teus pecados Vai Não pegue Mais Ou seja Ele não Dava Um caminho Livre De erros Pra pessoa Ele dava Aquele Compromisso Que a pessoa Tinha que assumir A partir Dali Pra não Cometer Mais aqueles Erros Que levaram A ficar Doentes Né? Porque a gente Compreende A doença Apenas Como um processo Físico Mas nós Somos espíritas Sabemos Que toda Doença Física Ou psíquica Ela está Intimamente Ligada Com as nossas Ações Seja Da nossa Vida Presente Ou das pretéritas Né? E é também Né? Cris Uma oportunidade Muito rica De reflexão Né? Pra esse espírito Que vivencia A doença Fazer uma Reflexão De o que O levou Até aquela Condição De como Ele viveu A vida Até aquele Marco Né? Aquela Doença E ter a Possibilidade Diante dessas Reflexões De fazer Escolhas De novas Atitudes Novas posturas Dali pra Frente Né? Durante a Doença Ou no seu Restabelecimento Físico A gente Não precisa Viver A vida Sempre Da mesma Forma Né? Eu Inclusive Penso Que a Vida É tão Boa Pra nós Que nós Temos Oportunidades Diárias Diversas De fazermos Essas Reflexões Muitas Das vezes Nós não Temos Condições Ou De fazer Essas Reflexões Porque estamos Conectados Em coisas Materiais Em imediatismos Em pequenos Prazeres Mas as oportunidades São dadas Aos montes Né? E aí Dependendo Da nossa necessidade De evolução De amadurecimento Essas oportunidades Vão se tornando Mais claras Ao longo Da nossa vida E se nós Continuamos Insistindo Em ignorar Essas oportunidades Dizendo Não, eu não quero Tratar desse assunto Eu não quero Ver isso Eu não quero Lidar com esse assunto A doença É uma oportunidade Que a vida Nos dá Pra dizer Olha, agora Chega Vamos parar De fugir Desse assunto Agora Vamos parar E vamos pensar Sobre isso Né? Se a gente Não aproveita As oportunidades Antes de chegar No nível De ficar doente A doença Vem com Uma oportunidade Quase que Recusável De a gente Fazer essas Reflexões É verdade Eu conheço Muitas pessoas Que depois De uma doença Grave Mudaram Completamente O seu modo De ver A vida Mudaram O seu comportamento Passaram A ter Valores Mais Elevados De espiritualidade Então Realmente É Uma grande Oportunidade Sim A gente Não pode Desprezar Os momentos De doença A gente Tem que Sempre pensar O que Que essa Doença Significa Pra mim O que Ela quer Trazer Pra minha Vida Que mudança Eu tenho Que fazer Através Desse Problema Que eu Estou Vivendo Né? Você sabe Que com Essa Questão Social Toda Que nós Estamos Vivendo Do Coronavírus Eu estou Com um Sobrinho Em casa E aí Pensando Lá Em mil Coisas De como Convidá-lo A fazer O evangelho No meu Lar E aí Eu usei Esse livro Essa semana Do Pai Nosso A gente Leu uma passagem Que cabe Bem aqui Mesmo Chama Serviço Da Perfeição E conta A história De um Oleiro Que Oleiro Entendi Que era Alguém Que trabalha Com argila Que faz Jarros Potes Vasos E Que sempre Foi Dedicado Ao Trabalho Mas Que adoece E aí Fica sem O amparo Das pessoas Que ele Auxiliou Os parentes Não podem Estar com ele Então Naquela ocasião Ele começa A mendigar Para poder Sobreviver E aí Nesse Nesse Período Em que ele Está Mendigando Ele sofre Um acidente E quebra A pedra E aí Não pode Nem mendigar Nem trabalhar Então Ele Fica se sentindo Tão Desamparado Tão Amargurado Mesmo assim Ele Chora Faz uma prece E pede ajuda E aí O mensageiro Que aparece Para conversar Com ele Fala Olha Como você Conseguia Fazer trabalhos Tão bonitos Ele falava Ah Eu tinha Muita dedicação Eu precisava Às vezes Colocar O vaso No fogo Num calor Intenso Várias Vezes Para conseguir Obter Aqueles resultados Que Tornaram O vaso Bonito E ele Fala E como Seria O seu Trabalho Se você Não tivesse O fogo Ele Fala Não Não Seria Possível Não Ficaria Eu não Conseguiria Realizar Esse trabalho Ele Fala Então Na vida Da gente O fogo São Essas Situações De sofrimento De luta De doenças De dores Então Se às vezes A gente tem que colocar O vaso Duas Três Vezes Nessa Condição Para conseguir Um bom vaso Com a nossa vida É assim Também Então Ele Reflete Sobre isso E Acolhe Esse momento De doença De uma outra Forma Compreendendo Que aquilo É benéfico Para ele E que Vai passar Que bonito Que bonito Para adolescente Esse livro Esse é para criança Cris Que bonito Pelo espírito Meimei Mostra de novo Para o pessoal Se tem criança Em casa São passagens Curtinhas Bem bacana São de fácil Entendimento É muito legal Isso daqui Para quem tem criança Em casa Vale a pena Então aqui No sexto parágrafo O símbolo É formoso E profundo E dá a ideia Da infinita extensão Da divina misericórdia Então A misericórdia De Deus De Jesus Por nós Ela é tão grande Né André? Sim E Esses problemas Todos Que nós Enfrentamos Tem muita gente Que compreende Como uma falta De misericórdia De Deus Mas é que Deus Ele tem que andar Junto A misericórdia E a justiça Não é? Então se nós Temos Coisas aí Do nosso passado Para expungir Através Desses sofrimentos Que a Andréia Estava falando E Nós mesmos Escolhemos isso Nós temos Livre arbítrio Para escolher O que nós fazemos Né? Então quando nós Escolhemos Cometer erros Nós escolhemos Também Aceitar as consequências Que é esse fogo Que vai fazer Com que a gente Se aperfeiçoe Então quando Deus Manda uma doença Por exemplo Do outro lado Ele permitiu Que a medicina Se desenvolvesse Que tivesse Tantos médicos Tantos enfermeiros Farmacêuticos Cientistas Estudando A fórmula Da vacina Dos medicamentos Né? Temos psicólogos Para nos amparar Nessa caminhada E às vezes A gente tem Um certo Desequilíbrio Psicológico Temos Médicos Então Nós temos Toda uma rede De apoio Que nós temos Porque a misericórdia Duprina Permitiu Que isso Fosse Feito Por nós Fora O que nós Não conseguimos Enxergar Que são Os espíritos De luz Que estão Sempre Querendo nos ajudar Nosso espírito Protetor Que está Do nosso lado O tempo todo Né? Então Essa misericórdia Divina Que infelizmente Ela não pode Vir Sem O O O A justiça É como Nós Como pais Que quiséssemos Apenas Agradar Nossos filhos No que nós Os transformaríamos Né? Se nós nunca Os corrigíssemos Dos erros Que eles estão Cometendo Se nós Nunca fizéssemos Com que eles Se responsabilizassem Pelos erros Deles Nós seríamos Péssimos Pais, né? Então No momento Que a gente Enxerga Que até Um pai Humano Ele tem Que É Ter Esse Esse Equilíbrio Entre O dar E o receber Entre A misericórdia E a justiça Com seus Filhos Então Por que não Deus Conosco, né? É Eu acho Que a gente Nós Humanos Aqui Que Que Estão Imperfeitos Nós Muitas Vezes Temos Um Entendimento Muito restrito Do que Pode ser Essa misericórdia Divina, né? A gente Tende A achar Que a misericórdia É perdoar As nossas falhas E pronto Né? Então Ele tem Misericórdia Por nós Mas não é isso, né? É É Uma Compreensão Como a Cris Falou Desse Nosso Da Nossa Do nosso Ser, né? De que somos Espíritos Em evolução Criados Imperfeitos Rumo A perfeição É o entendimento De que vivemos Um processo E que estamos Agora Num determinado Trecho Desse processo E que se ainda Falhamos É por causa Dessas imperfeições Mas as dores Que nós colhemos São reflexos Dos nossos Próprios Atos Então É a possibilidade De nós errarmos No próximo passo Mesmo fazendo Reflexões E tudo isso Ser aceito Dentro dessa Misericórdia Como O entendimento O acolhimento Da nossa Imperfeição Dentro do nosso Processo Né? A gente tem Oportunidades Diversas São colocadas Para nós Diariamente Muitas oportunidades Muitas coisas Evoluem E crescem Ao nosso Ao redor Mas se nós Insistirmos Em Seguir por um Traminho Mais difícil Ou Um caminho Errado Até É A permissão Dessas escolhas Faz parte Dessa misericórdia Divina Né? O pai Permite Que nós Façamos As nossas Escolhas E vivamos As consequências Das nossas Escolhas Assim como Os pais Terrenos Muitas vezes Avisam Os filhos Isso não vai Fazer bem Isso não tem Um bom resultado Mas Se você Insiste Então Arque com As consequências Né? Quer enfiar o dedo Na tomada Pode enfiar Vai tomar um choque Vai doer Vai machucar Mas quer enfiar Enfia Né? Então Tudo isso Esse amor Essa compreensão Essa paciência Para ver Né? O outro Fazendo uma coisa Que você sabe Que não vai fazer bem Isso Isso é Também A misericórdia Divina Então Se nós Seres humanos Conseguimos Uma pequena escala Proporcionar Isso Aos filhos Aos Sobrinhos As pessoas Que estão À nossa volta Imagina Deus Em relação A nós Tantos erros E tantas falhas Que nós temos Ao longo Da nossa existência Né? Nossas milenares Existências Pois é Fogo Então É Andréia Falou para a criança Não põe a mão no fogo Enquanto não leva A primeira queimada Não cumprinde Né? Como nós mesmo Não Primeiro a cicatriz Né Cris? É Todo mundo Então Agora Nós estamos Caminhando Aqui para os Últimos parágrafos Então O Emmanuel Fala Que avançando Para a região Espiritual Diferente Onde Todo Juro É suave Todo Fardo É leve Então Eu tinha Uma dificuldade Muito grande De compreender O que Essa passagem Significava Né Andréia? Porque Como que pode Ser um jugo O jugo É o peso Né? Que os 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 Cavalos Os Como que chama? Burricos Carregam Aquilo é Chamado de jugo Então Como que um jugo Pode ser suave? Então O jugo Que Jesus Se refere É a própria Doutrina Dele O ensinamento Conhecimento A prática Dessas regras De bem viver Que ele ensinou Para nós De amar o próximo De perdoar Então Esse jugo Apesar De a gente Achar Que é difícil Jesus Fala Que é suave Ele não é Um peso Insuportável Dá Dá Para a gente Praticar Principalmente Quando a gente Tem todas Essas encarnações Aí Para fazer Esse treinamento Né? Então É um jugo Do amor Que educa E promove O ser humano Né? Ele vai Crescendo Através Desse conhecimento Aí E a prática Do amor Da caridade Vai Trazendo Para nós Uma fortaleza Moral Para nós Nos libertarmos Desses Velhos hábitos Que nós Temos De cometer Esses erros Né? Como o ladrão Lá da cruz Que só Através Do amor Ele Resolveu Não Se tornar Uma pessoa Diferente Abandonar Aquela vida Para Evoluir Para novos Valores Né? E o fardo Leve Que Jesus Fala Eu creio Que são Esses sofrimentos Essas misérias Perder Um amigo Perder Um parente Que Desencarna Todo mundo Sofre um pouco Com isso E ter Doenças Tudo isso É um fardo Para nós Mas é um fardo Leve Porque é através Deles Que nós Vamos expungindo Os nossos Defeitos Os nossos Mazelas Espirituais Que nós vamos Fazendo Nossa reforma Íntima Não tem como Ser humano Se reformar Só com amor Tem que ter Sofrimento Sim Eu não vejo Como Enquanto nós Estivermos Nesse nível Evolutivo A gente não Ter esse Sofrimento Né André? Ah eu acho Que não Acho que a gente Ainda tem Muito Muito Que sofrer Aqui Mas é Quando eu leio Essas passagens De A gente Se ligar A Jesus Aceitar Jesus E aí O jugo Se tornar Leve O fardo O fardo Né? O jugo Suave E o fardo Leve Eu de novo Fazendo um paralelo Com esse universo Infantil Agora a molecada Tá em casa Fazendo lição De casa Que nem maluco E a gente Ficando doido Junto Porque tem que Acompanhar E aí É aquele Sofrimento Né? Ai Mas eu não Quero fazer Ai Mas tem lição Disso Ai Mas tem lição Daquilo Então Somos nós Né? Tendo que fazer As nossas Pequenas dificuldades Do dia a dia E a gente Fica num sofrimento Que parece Que aquilo Não vai acabar Nunca Que a gente Vai morrer Porque tem que Fazer determinada Coisa É E quando você Propõe Né? Ou a criança Entende Que Ela precisa Passar por aquilo Pra depois Fazer uma coisa Melhor Acabou o sofrimento Ela faz em Três minutos O que era pesado Ficou levinho Tá resolvido O problema E a gente Também Né? Quantas vezes Nós de fato Sofremos Pra fazer Coisas pequenas E as vezes Quando o problema É realmente Grande É difícil De Que as pessoas Olhariam E diriam Meu Deus Mas como Né? André A Cristina Suportaram Aquela situação Mas se a gente Entende Que aquilo É pro nosso bem Que a gente Não tá Desacompanhado Que a gente Tem o amparo Né? A lembrança De Jesus Olhando por nós Que nós estamos Assistidos Pela espiritualidade Maior Que aquilo Tá Vai nos Promover Né? Um desprendimento Desses sofrimentos Alcançar Um degrau Acima Nesse processo Evolutivo A gente consegue Enfrentar Aquilo Com muito mais Facilidade Com muito mais Leveza A gente pode Até dizer Né? Suportar O processo Então É como Essa questão De mente De espírito De coração É como Todo esse Esse contexto Nos auxilia A enxergar Aquilo como Uma tarefa Pesada Ou uma tarefa Leve Como nos auxilia A superar Aquilo de uma forma Mais fácil Ou mais difícil E a gente Se a nossa cabeça O nosso coração Não ajudar A gente sofre Por coisas Muito pequenas E se a gente Conseguir se organizar E conseguir Se alinhar Com Jesus A gente consegue Superar coisas Muito difíceis Com essa leveza Que ele tá Colocando aqui É exatamente Porque quando a gente Vai criando Essa fortaleza Moral É através Da prática Dos ensinamentos De Jesus A gente Vai olhando Pra certos Problemas Que a gente Sofria Antes da gente Assumir essa atitude E a gente Pensa Nossa Como que eu Sofria tanto Por aquilo Porque você Vai ficando Maduro espiritualmente Vai te transformando E é isso Que aconteceu Aqui com o Bom Ladrão E eis O motivo Pelo qual O Bom Ladrão Naquela mesma hora Ingressou Nas exceustitudes Do paraíso Porque ele Teve a coragem De assumir O seu erro Teve a coragem De se retificar E enfrentou Ele falou Lembre-se de mim Ele não sabia O que que esperava Por ele É como nós A gente tem que ver Essas surpresas Aí do universo Pra nós Que Deus nos manda Com tranquilidade Porque se ele Vai reservar Um certo problema Um certo sofrimento Pra nós Ou até as alegrias Que a gente também Aprende com as alegrias Graças a Deus Graças a Deus Então é porque nós Estamos precisando Para o nosso Aperfeiçoamento espiritual Bom Andréia Acabou Passou rapidíssimo Tempo Pessoal Vocês Para fazer Essa reflexão Em conjunto E vamos então Fazer agora O nosso encerramento Vamos então Pedindo a equipe Responsável Pela fluidificação Da água Que possa colocar Na nossa jarra De água reservada Todos os elementos Necessários Para o nosso Equilíbrio Físico Mental Espiritual Emocional Nesse momento De ansiedades Que nós vivemos Vamos agradecer A todos Os que participaram Compareceram Na nossa reunião De hoje Vamos agradecer A oportunidade Dessa reflexão Que nós tivemos Que nós possamos Carregar ainda Conosco Essa sensação Essas ideias Para que possamos Estender Essas reflexões Ao longo Da semana Vamos pedindo Para que o nosso Lar Seja muito Protegido As pessoas Nossos membros Familiares Mais próximos Que todos Tenham muita Saúde Muita paz Vamos vibrando Também Por todo O planeta Terra Vibrando Para que Uma onda De saúde Saúde Física E mental Acolha Todos Os habitantes Do planeta Que nós Como humanidade Possamos fazer Boas reflexões Sobre nossos atos Nossos comportamentos Até o dia de hoje E que possamos Que possamos tirar De toda Essa experiência Bons pensamentos Novas atitudes Renovadoras Para o futuro Vamos vibrando Para que Todos nós Vivamos com saúde Com respeito E com amor E assim Vamos nos despedindo Desse encontro E nos vemos Na próxima semana Que assim seja Graças a Deus Que assim seja Graças a Deus Tchau